Olá, meu nome é Keila Villaflor Santos, eu sou professora de História da Educação Básica e sou mestranda em História pela Universidade de Brasília. Eu vou apresentar para vocês o texto Outros Gritos da Independência do Brasil, da professora Inaê Lopes dos Santos. Bom, então vamos lá. Você já deu uma entrevista ou ouvido falar do quadro Independência ou Morte de Pedro Américo. A imagem ilustrada ali é o que nos é ensinado como o processo de independência. Aquela imagem passa para nós uma mensagem de que o processo se resume em si, de que aquela imagem é início, meio e fim de tudo, mas não é. O suposto grito de independência apaga um fato pouquíssimo comentado, que é o de que Leopoldina já tinha assinado antes a independência. Além disso, por meio daquela imagem temos reforçado o mito da passividade do brasileiro, que não reage às mudanças políticas que acontecem no próprio país. O mito da passividade do brasileiro também reforça o mito da interação harmoniosa entre as três raças, e isso apaga todas as lutas promovidas pelo povo brasileiro. Movimentos como a Conjuração Baiana, a Inconfidência Mineira e a Revolução Pernambucana mostram que o povo brasileiro já pensava em independência e também já pensava em um país republicano. Mas o suposto grito de independência de Dom Pedro I, a proclamação sendo feita e conduzida por Dom Pedro I, garante a permanência da monarquia no Brasil. Monarquia esta sustentada por milhares de pessoas negras, entre elas livres, libertos e escravizados, africanos ou nascidos no recém-criado do Brasil. A professora Iné Lopes cita Luiz Felipe Alencastro quando o historiador fala que o Brasil nasceu apostando na escravidão e projetando-a no futuro. Essa afirmação é importante para explicar o Brasil de hoje e os significados que estão atribuindo a esse 7 de setembro. Um Brasil de poucos e para poucos, como sempre foi. No 7 de setembro de 1822, houve independência e houve morte. Morte a partir das diversas guerras de dependência promovidas pelo povo no Maranhão, no Rio de Janeiro, na Bahia e em outras províncias. Homens e mulheres pobres, negros, indígenas e mestiços morreram para que o 7 de setembro se tornasse a primeira data cívica do Brasil. Este mesmo Brasil que insiste em enterrar seus conflitos e enfrentamentos. Bom, e agora uma proposta de atividade que pode ser desenvolvida tanto com o oitavo ano quanto com a segunda série do ensino médio. Eu já falei várias vezes aqui sobre o quadro Independência ou Morte do Pedro Américo. Vamos usá-lo para debater essas outras formas de independência e para fomentar a criatividade dos nossos alunos. Que tal propor para esses alunos uma releitura desse quadro agora que eles já sabem sobre esses outros gritos de independência? A ideia é montar uma exposição na escola a partir das releituras produzidas por eles. Essas releituras podem ser em tela, podem ser desenho, podem ser murais. Isso fica à sua escolha. Como é uma atividade longa, vale a pena mediar se todo o processo criativo vai ser acompanhado pelo docente em sala de aula ou se começa em sala de aula, termina em casa e depois eles montam a exposição juntos. Vou dar um exemplo de como pode ser essa releitura. Agora que os seus alunos já conhecem, por exemplo, a história de Maria Filipa que tal colocá-la no centro daquela imagem? A imagem não precisa ter os mesmos personagens que foram apresentados pelo Pedro Américo porque é justamente essa a ideia de uma releitura. E aí essa é uma atividade que é multidisciplinar. É preciso estar em diálogo com o professor de artes que trabalha contigo e também seria bastante interessante pedir que esses alunos explicassem qual foi a proposta deles para essa releitura em um texto em um ou dois parágrafos. E aí em diálogo com os professores da cadeira de língua portuguesa pensar se esses dois ou três parágrafos vão ser descritivos ou se eles podem ser narrativos como se contassem ali uma história também. Por meio dessa atividade temos então a problematização deste momento histórico e temos um olhar crítico sobre a arte.